O que é isso? 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 acúmulos, o que isso quer dizer família? Vai aumentar em 50% o dano da sua arma e mais 50% de proteção bônus mas não acaba aí veja que está com talento aqui que a parada cardíaca vai aumentar de 50 para 100 o que isso quer dizer? Que vai aumentar em mais 100% a sua proteção bônus e mais 100% o dano da sua arma em inimigos que você pulsou estou utilizando aqui dano-tiro na cabeça e dano-tiro na cabeça no modificador claro, com produção balística também aqui no atributo central estou utilizando aqui o coldre também do arrasa-corações, está com proteção balística e dano-tiro na cabeça estou utilizando aqui oração de ateu por causa do dano-alvo exposto está com dano-tiro na cabeça e proteção balística luva arrasa-corações também, está com proteção balística e dano-tiro na cabeça e por último, não menos importante mochila também aí do arrasa-corações está com proteção balística dano-tiro na cabeça e também o modificador dano-tiro na cabeça pessoal, é aqui que tem a jogada olha só esse talento talento frio aumenta a proteção bônus total ganha por acúmulo de parada cardíaca de 1% para 2% então pessoal, você vai ter aí 200% de proteção bônus galera, é animal esse set te dá 200% a mais de proteção bônus galera, meu Deus do céu vocês precisam fazer essa build vamos mostrar deixa eu mostrar aqui para vocês que eu estou com 145% de dano de tiro na cabeça com a rock'n'roll e com a minha destruidor de reis estou com 158% de dano de tiro na cabeça família, vocês precisam fazer essa build e bom farm para vocês e boa jogatina família, tamo junto fique com Deus e a gente se vê aí no próximo vídeo